Tá preparado? Esse barulho vai me entregar. Get out of here! Get out of here! Fala galera, aqui quem tá fulano é o Branco. Se você acabou de chegar no vídeo, já dá um like e compartilha esse vídeo no botão que tem aqui embaixo. Hoje, a gente vai jogar Laser X, só que no escuro. Marcos? Que? Cadê? Cadê você? Deixa eu ligar aqui pra você me ver. Onde você tá, Marcos? Oh my God! Pera aí, acende a luz que eu preciso escolher uma, né? Você já escolheu? Essa. Essa é a de 120 metros? Sim, essa aqui é o fulano só, né? Deixa eu ver... Sabe que fica azul isso? É só fazer isso. Tem que carregar, né? Essa é mais fácil de carregar. Sim. Ah, isso daqui sabe que ele vira? Fica olhando, ó. Isso daqui pode ser uma mira pra gente brincar de mirar o alvo, deixar lá no fundo e fica disparando. Ou faz assim, ó. 3, 2, 1... E agora é só abrir isso daqui. Uhum. E meu dispositivo tá aqui pra colocar no braço. E tem que carregar de novo. Perdi, perdi, perdi. Foi só um teste, só... Ih! Empate, você também perdeu. Sim. Os dois perderam. Empate, Tioca. Vamos fazer batalha no escuro hoje? Sim. Você vai querer participar também? Sim. Qual você quer? A pequena? Sim, eu quero a pequena. É, porque é o tamanho dela. Deixa eu te ajudar. Que braço você quer colocar? Esse ou esse? Esse. Uhum. Tem que ligar aqui, ó. Para você. Aqui. E agora segura. Segura dois segundos. Pronto, carregou. Ó. Eita, mais. Vai, me tira. Uma branca grande. Eu tenho uma grande aqui, ó. A minha, ó. Essa daqui é a minha. Estão preparados? Lara, eu vou te tirar. Ficou vermelho? Ficou vermelho? Galera, se vocês quiserem saber como funcionam os Laser X, assiste o vídeo de ontem. O vídeo anterior que a gente explica. A gente mostra abrindo todos os Laser X e como eles funcionam. Essa aqui e outra aqui. Será que vai dar certo? Agora sim, ó. Uma lanterna profissional. Uhum. Está preparado? Sim. Vamos fazer um teste. Eita, cadê a sua? Você tirou? Aqui é muito difícil. Quer jogar com a gente? Não. Não? Só se esconder. Eu vou jogar com o Marcos então. 3, 2, 1, go! Ah, perdi. Muito rápido. A Laura quer brincar no pula-pula. Pronto? Você vai ficar aí desse lado? É. Essa vai ser a sua base? Sim. Então eu vou lá pra outra. Eu vou. 3, 2, 1, e... Já! Perdi. Perdi. Perdemos dois. Empate, tioca. A Laurinha vai participar agora? Eu não acho não. O Marcos e a Laura é a mesma equipe? Eu não acho não. Ah não? E eu sim. Então é você. Pode não. Vocês dois contra eu, vai. Vai. Espera que eu vou me esconder. Espera. Deixa eu ver onde eu me escondo. Acho que eu vou me esconder aqui agora, ó. Já! Eita! Ah! Ah, eu perdi também. A Laura perdeu? Perdei. Deixa eu ver a cor do seu braço. Vira o braço. Ah, eu que perdi mesmo. Achei que a Laura tinha perdido. A Laura perdeu mesmo. Você ganhou, né? Vai, vamos começar outra. Agora vamos trocar de lado. Vocês ficam aqui e eu vou lá pra sala, tá? Tá! Eu me preparo. Espera, ainda não. Eu vou desligar a lanterna, pra se não me verem. Assim acho que tá melhor. Carregada. Já! Funcionou minha estratégia. Eita! Abaixa! Ganhei! Oh, yeah, baby! Ganhei, papai! Tchaca! Tchaca! Não, você não tá com pistola. Retirou a sua? Tchaca! E agora... Onde eu me escondo? Aaaah! Na pia! Na pia? Na pia? Tchaca! Na pia. Na pia. Na pia aqui, Laura. Quer esconder aqui na pia? Tchã! Tchã! Então fica aqui comigo. Você vai ficar no meu time? Tchã! Marcos! Marcos! Tchã! Tá preparado? Cadê você? Vou contar até dez. Tchã! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove! Dez! Tchã! 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 Ganhei! 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 Tchã! Tchã! Eu vou trocar. Eu vou querer agora a pequena. E você? Qual você vai escolher? Pequena também? Sim. Então vamos. Duas pequenas agora sim, hein? De igual pra igual. É, mas agora eu consegui dois. A Laura tá no pula-pula. Vai querer participar, Laura, dessa rodada? Não! Não. É difícil. Essa daqui é profissional, né Laura? É! Vamos fazer essa rodada no claro agora? Sim. Tchã! 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 Não perdi ainda. Ganhei, ganhei, ganhei. O meu tá verde, ó. O meu tá verde. Você vai esconder do outro lado agora? Sim. Então vai. 3, 2, 1... Começou. Me acertou. Vou sair daqui. Me acertou. Gáatou! 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 Ele está me acertando, de onde? Aqui! Ah, perdi! Perdeu de novo! Agora a gente vai mudar de novo de Laser X, na verdade eu vou continuar com essa que eu gostei muito desse modelo, apesar de ter que ficar carregando a cada 10 disparos. E o Marcos vai com a Super Blaster, que é essa daqui. Ela tem 25 disparos, Marcos, para cada carregada que você der, e ela alcança mais longe. Dá para brincar com ele que faz isso. Ah, e ela treme também, quando eu acertar você vai tremer, viu? Sua mão vai tremer, vai fazer. Se tremer, é que eu te acertei. E agora o seu é no peito, o meu continua no braço. Está preparado? Espera, ainda não! Ainda não! Já! Eu acho que agora ele não me viu, esse barulho vai me entregar. E aí, o pessoal? Eles estão indo para três vezes. O que você acha que são? Ah, perdi, perdi. Essa é boa, né? Gostou? Se você chegou até aqui, lembra de deixar um super like no vídeo e compartilhar no botão que tem aqui embaixo. Caca? Sim. Caca. E se você não assistiu o último vídeo de Laser X, volta ao vídeo e assiste. Caca. Então agora a gente vai ficando por aqui, né, Laura? A gente vai ficando por aqui? Ou não? Acho que é melhor a gente ficar por aqui, né? A gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço. Caca. 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 Caca.